Fala galera, eu sou o Edri e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu trago para vocês uma receita de licor de canela. E essa é uma receita muito boa, onde o licor ele fica com uma coloração, um aroma de canela e um sabor muito bom, muito bom mesmo. E é de fácil preparo, bem tranquilo de você fazer aí na sua casa. Mas como eu sempre digo, se está passando a primeira vez aqui pelo canal, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana tem drink novo aqui. E segue a gente lá no Instagram também. Então bora fazer esse licor de canela. Então vamos lá galera, para fazer esse licor de canela, nós vamos precisar aqui de canela em pau, 300 ml de calda simples de açúcar, essa calda simples, vou deixar o card ensinando vocês como preparar, tá? É bem tranquilo, bem simples. E 300 ml de vodka, qualquer vodka aí de sua preferência. Então pessoal, vocês vão pegar um recipiente de vidro, tá? Muito importante ser de vidro e estar bem limpo. E tem que ter tampa também. E aí nós vamos começar com a canela. Só colocar aqui no recipiente, né? Eu vou colocar quatro pedaços aqui, tá? E depois nós vamos comprar vodka. São 300 ml de vodka. Você pode substituir também por rum ou cachaça se você quiser, se for de sua preferência. Vou misturar um pouco, só para umedecer um pouco a canela aqui. E aí nós vamos tampar. Importante que seja uma tampa que feche bem o seu recipiente, tá? E essa mistura nós vamos deixar macerando durante sete dias, longe da luz. E todos os dias você agita essa mistura um pouco, porque vai ajudar a soltar a coloração e os aromas na vodka. Após os sete dias de maceração, a sua mistura vai ficar desta maneira aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que a coloração muda bastante, né? E nesse ponto, o aroma de canela já fica bem predominante também. E aí nós vamos coar. Vamos fazer uma coagem disso daqui, uma coagem bem fininha, tá? Para tirar qualquer resíduo ali. Vou utilizar esse coador que eu tenho aqui, que é um coador de metal. Mas você pode utilizar aquele coador tradicional de papel, que funciona da mesma maneira. E aí é só coar. Depois de ter efetuado a coagem, nós vamos vir com a calda simples de açúcar. Como eu falei para vocês, vou deixar aí também na descrição como preparar essa calda, é bem simples. E nós vamos acrescentar 300 ml de calda simples aqui na nossa mistura. E aí é só dar uma misturada nisso daqui, uma boa misturada para juntar tudo. E depois nós vamos passar para um recipiente de vidro. Esse recipiente ao qual você vai deixar guardado o seu licor. Muito importante que ele seja de vidro e esteja muito bem limpo, tá, pessoal? A limpeza aqui do recipiente influencia na vida útil aí do seu licor. Que por sinal, esse licor aqui dura em média um ano e meio, mais ou menos. Dá para você deixar ele guardado na geladeira tranquilamente. E vocês podem ver que fica uma coloração muito bonita. E quando fizerem, vocês vão sentir também que o aroma de canela é bem predominante. Esse licor fica muito bom. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso licor de canela. Como vocês viram, é um licor bem facinho de fazer, bem tranquilo para você preparar aí na sua casa. Com poucos ingredientes, você vai ter aí um ótimo resultado. Tenho certeza que você vai adorar esse licor aí. Ele fica com um aroma muito bom, de verdade mesmo. E se você não é um inscrito no nosso canal, então não deixa de se inscrever, não. Ativa o sininho, porque toda semana tem drink novo aqui no canal. Não esquece de deixar um like para a gente. E até a próxima!